Muito bem-vindos, Boom Shakalakers! Voltamos com mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Mantovani, o Vavo, e aqui você vai descobrir os melhores fatos históricos e curiosidades sobre a NBA. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! E hoje eu estou fazendo um vídeo atendendo a pedidos. Pedidos no plural, porque faz anos que vocês me pedem esse vídeo. Verdade verdadeira. Vou mostrar aqui na tela o pedido mais recente, do Gustavo Bittencourt, que deu essa sugestão quando eu abri uma caixa de perguntas no Instagram. Aliás, se vocês não me seguem lá, é arroba Boom Shakaland. Vocês estão vendo que eu levo a sério, né? Usei a sugestão. E qual que é o melhor jogador da história da NBA por altura? Simples assim. Duas observações antes de começar. Primeiro, eu estou usando a altura em pés e polegadas, que é como os jogadores da NBA são listados. Segundo, devido a divergências de alturas entre diferentes fontes, eu usei o site Basketball Reference como parâmetro. Ok? Então vamos lá. Cinco pés e três polegadas, ou um metro e sessenta. Muggsy Bogues. Ele é isolado, o jogador mais baixo da história da NBA, e mais do que um jogador nanico, e eu tenho propriedade pra falar porque eu tenho um setenta e seis, ele foi um grande jogador. Lenda do Charlotte Hornets, ele lidera a franquia em assistências e em roubos de bola. Pulando para cinco pés e cinco polegadas, ou um e sessenta e cinco, temos Earl Boykins. Dez times diferentes em treze temporadas na NBA, incluindo uma temporada de catorze vírgula seis pontos por jogo. O curioso é que na temporada 2003-2004, ele está listado como shooting guard, o que torna Earl Boykins o shooting guard mais baixo da história. Com cinco e seis, ou um e sessenta e oito, temos Anthony Spud Webb. Mesmo com essa altura, Webb foi campeão do torneio de enterradas em 1986, derrotando seu companheiro de Atlanta Hawks, Dominic Wilkins. Em 91-92, pelos Kings, Spud Webb teve média de dezesseis pontos por jogo. Pula mais duas polegadas, com cinco e oito, ou um e setenta e três, o meu escolhido, dentre apenas dois jogadores, é Charlie Chris. Foram mais de quatrocentos jogos nas décadas de setenta e oitenta, e o seu melhor momento foi nos playoffs de mil e sessenta e oitenta, quando teve catorze pontos e quatro assistências de média, jogando pelo Atlanta Hawks. Com cinco e nove, ou um e setenta e cinco, Azeia Thomas. Duas vezes um All-Star, IT é o jogador mais baixo a fazer parte de um All-NBA Team. Ele causava um grande impacto na parte ofensiva do jogo, com quase vinte e nove pontos de média na temporada 16-17, jogando pelo Celtics. Menção honrosa para Calvin Murphy, que é o jogador mais baixo a entrar para o Hall da Fama do basquete. A seguir, com cinco e dez, um e setenta e oito, Michael Adams. Na temporada 90-91, jogando pelo Denver Nuggets, foram vinte e seis vírgula cinco pontos e dez assistências e meia por jogo. Muito por esse desempenho, ele seria selecionado para o All-Star Game do ano seguinte, o único de sua carreira. Ainda na casa dos cinco pés, com cinco e onze, ou um metro e oitenta, Dana Burrows. Na sua melhor temporada, 94-95, jogando pelos Sixers, Burrows teve quase vinte e um pontos de média, sendo escolhido para o All-Star Game e ganhando o prêmio de jogador que mais evoluiu. Ele também liderou a liga uma vez, em aproveitamento dos três pontos. Seis pés, um metro e oitenta e três. Chris Paul, com a carreira em andamento e ainda em busca do primeiro título, CP3 tem onze times All-NBA e doze All-Star Games no currículo, dentre tantas outras façanhas. Menção para Ellen Iverson, e vocês podem me xingar se vocês acham que ele deveria ser o escolhido. Seis e um, um metro e oitenta e cinco, Azeia Thomas. Dois títulos, MVP de finais, doze All-Star Games, cinco All-NBA teams, muitas polêmicas e uma ausência no Dream Team no currículo. E devo dizer que os títulos foram um fator decisivo na minha escolha por ele e não John Stockton, líder em assistências na história da liga. Seis pés e duas polegadas, ou um metro e oitenta e oito, Stephen Curry. Todos estão a par do currículo recente do Chef Curry, que ainda pode ficar mais robusto nessa reta final de carreira. São quatro títulos, dois prêmios de MVP de temporada regular e, finalmente, um prêmio de MVP das finais em 2022. Seis e três, um e noventa e um, Jerry West. Campeão com os Lakers em 72, MVP das finais em 69, mesmo tendo sido derrotado, 14 vezes um All-Star e ele é o logo da NBA, caramba! Ele pode não ter tido prêmios de MVP como outros da mesma altura, como o Russell Westbrook ou o Steve Nash, mas é o meu escolhido. Já imaginou ser escolhido para estampar o logo da maior liga de basquete do mundo? Seis e quatro, um metro e noventa e três, Dwayne Wade. Maior jogador da história do Miami Heat, tricampeão com a franquia e MVP das finais de 2006, quando ainda estava no seu terceiro ano na liga. Treze All-Star Games, três times de defesas e armador com mais tocos na história da NBA. Seis pés e cinco polegadas ou um metro e noventa e seis, Big O Oscar Robertson. O Sr. Triplo-duplo teve a maior parte da sua impecável carreira jogando pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings. Liderou a NBA sete vezes em assistências, uma vez em pontuação, além de tantos outros feitos. Também foi campeão pelos Bucks já veterano em 1971. Seis pés e seis polegadas, um e noventa e oito, Michael Jordan. Seis e sete, dois metros e um, Dr. J. Julius Irving. Quatro prêmios de MVP, se incluirmos as cinco temporadas na NBA antes de entrar para a NBA. Campeão e oitenta e três com o Sixers varrendo o show Time Lakers de Magic Johnson nas finais. Ele é o Gouto com dois metros e um, mas tem que ficar de olho no tesouro que vem vindo aí. Seis e oito, dois metros e três, Scottie Pippen. Seis vezes campeão com o Chicago Bulls, ele era conhecido pela sua defesa implacável, e, ironicamente, nunca venceu o prêmio de melhor defensor do ano, apesar dos dez times de defesa no currículo. Também foram sete All-Star Games e sete presenças nos All-NBA Teams. Seis e nove, dois metros e seis, LeBron James. Maior cestinha de todos os tempos e, pasmem, com uma carreira longe de encerrar. Nessa faixa de dois metros e seis, temos uma disputa muito intensa. Para a nossa tistreza, ficam de fora simplesmente Magic Johnson, Larry Bird e Karl Malone. Aliás, põe um pivô aí, tipo um Bob McAdoo, e temos a maior seleção de altura de todos os tempos. Seis e dez, dois metros e oito, Bill Russell. Onze títulos em treze temporadas, número seis aposentado por todas as franquias daqui pra frente. Ah, mas o Kevin Durant é melhor do que ele. Com certeza, se fizer cinquenta vezes um x1 do Durant contra o Bill Russell, possivelmente o KD vai ganhar quarenta e nove, mas Bill Russell é Bill Russell. Seis pés e onze polegadas, ou dois e onze, Tim Duncan. Pode-se dizer que ele é o maior ala de força da história do jogo? Por que não? Cinco títulos em dezenove temporadas, jogando pelos Spurs de Greg Popovich, dois prêmios de MVP, quinze All-Stars e também quinze All-NBA teams. Sete pés ou dois metros e treze, Hakim The Dream Olajuwon. Maior jogador da história do Houston Rockets, dois títulos com dois MVPs de finais, MVP de temporada regular e duas vezes melhor defensor do ano, não à toa, o prêmio de jogador defensivo do ano agora leva o nome dele. Ah, o Yanis também tem sete pés, então fiquem de olho nos próximos capítulos do Grego. Sete e um, dois metros e dezesseis, Will Chamberlain. Cem pontos em um jogo, cinquenta de média em uma temporada, dezenas de outros recordes, dois títulos, MVP de finais, líder em pontos, em rebotes e até em assistências em temporada regular. Um salve para Shaquille O'Neal e David Robinson também. Sete pés e duas polegadas, dois metros e dezoito, Karim Abdul-Jabbar. O único jogador com seis prêmios de MVP de temporada regular. MVP das finais em 71 e também lá em 85, uma das carreiras mais duradouras de todos os tempos. E segundo maior cestinha da história, atrás apenas agora de LeBron James. Sete e três, dois metros e vinte e um, Arvidas Sabones. Ele estreou na NBA com quase trinta e um anos de idade, mas mesmo assim causou um impacto enorme na liga, defendendo um Portland Trailblazers competitivo que brigava por títulos. Nunca chegou a disputar um All-Star Game, porém, com o seu currículo internacional, que está no Hall da Fama. Sete pés e quatro polegadas, ou dois e vinte e quatro, Rolf Sampson. Ele teve um início fulminante na NBA, sendo Rookie of the Year e chegando às finais da liga com os Rockets já na sua terceira temporada. A carreira foi encurtada pelas lesões, mas ele é mais um que está no Hall da Fama. Sete e cinco, ou dois metros e vinte e seis, Chuck Navitt. Foram nove temporadas, num intervalo de doze anos, jogando por cinco times diferentes. Apenas 1,6 ponto por jogo, mas se serve de consolo, os outros dois jogadores, com dois e vinte e seis, fizeram menos ainda. Sete e seis, dois e vinte e nove, a muralha da China, Yao Ming. Sua carreira durou apenas oito temporadas, por causa das lesões, mas oito temporadas muito intensas. Ele foi um All-Star em todas elas, ficou cinco vezes nos times All-NBA e no seu melhor momento, vinte e cinco pontos de média por jogo, também está no Hall da Fama. Por fim, com sete pés e sete polegadas, ou dois metros e trinta e um, temos duas opções, George Murison e Manute Ball. Murison levou o prêmio de Most Improved Player, mas eu vou ficar com Manute Ball. Três vírgula três tocos de média na carreira, isso jogando apenas dezenove minutos por jogo. Na sua temporada de estreante, cinco tocos de média. E ainda acertava suas bolinhas de três com este lindo arremesso. E esses são os melhores jogadores da história da NBA de polegada em polegada, de 2,54 centímetros em 2,54 centímetros. Muito obrigado mais uma vez, valeu KTO pela parceria, e comentem aí se vocês mudariam alguém nessa lista. Não se esqueçam de se inscrever no canal, estamos rumo à marca de 100 mil inscritos, e eu espero vocês no próximo sábado, às 11 da manhã. Até a próxima. E aí